Música O programa Top Show acaba de chegar aqui em Capoeira Grande E hoje vocês vão curtir comigo o show de Ui Linney e Marcelinho de Lima e Camargo Vem que a festa tá só começando Música Só quero zoar e beijar, quer romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e lavear Música Vamos embora com o Jotarino! Vamos sim! Pode ser na micareta ou na balada, festa de peão ou calorada A galera só quer saber de beijar Beijar, 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 animação e alegria Nesse ritmo que contagia A galera só quer saber de beijar Beijar, 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 não quero nada sério Só quero zoar e beijar, quer romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e lavear Não quero nada sério Só quero zoar e beijar, quer romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e lavear Música Pode ser na micareta ou na balada, festa de peão ou calorada A galera só quer saber de beijar Beijar, 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 animação e alegria Nesse ritmo que contagia E a galera só quer saber de que? Beijar, 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 não quero nada sério Só quero zoar e beijar, quer romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e lavear Não quero nada sério Só quero zoar e beijar, quer romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e lavear Só quero zoar e beijar, quer romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e lavear Não quero nada sério, só quero nada sério, só quero zoar e beijar, quer romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e lavear Beijar, beijar, beijar Peguei, larguei O Top Show hoje veio prestigiar essa grande festa da dupla Willy e Ney Vamos falar, Ney, por que Capoeira Grande? A gente escolheu Capoeira Grande por causa dessa estrutura, desse salão maravilhoso E fica entre Pará de Minas e fica entre Pitanguim Então por isso a gente escolheu para reunir o pessoal de toda a região Quero parabenizar o Geraldo Taxinha, a toda a sua equipe, fazer esse salão maravilhoso E o pessoal ter vindo comparecer e foi essa festa que você viu aí hoje Willy, eu cheguei e nós pegamos um garrafamento monstro Isso significava desde a entrada que a casa estava cheia E a expectativa foi suprida, né, porque a casa está cheia não, está lotada Rapaz, a gente quer agradecer todo o pessoal de Pitanguim, de Pará de Minas, toda a região O pessoal abraçou essa festa com o maior carinho E está aí o sucesso que você está vendo aí, que todo mundo gostou, graças a Deus E o que vem mais para frente aí, depois desse show Eu sei que vocês vão preparar um DVD para esse ano, mas tem uma agenda lotada Como é que faz para entrar em contato, para saber os passos de Willy Ney Ney? Graças a Deus, começando o ano bem, né, com o pé direito Eu tenho que agradecer demais ao Senhor Jesus Cristo, né, por abrir o caminho para a gente A gente fazer o que a gente gosta, levar a ligue para o pessoal E agora a partir de abril agora, CD novo Final do ano, se Deus quiser, um DVD para a moçada aí E o próximo show? O próximo show estaremos em Pitanguim, lá no Pote Lugar bacana, super legal, todo mundo convidado para estar com a gente lá, dia 27 Desculpe, é com essa energia gostosa que você continue aí com o Willy Ney Lugar bacana, super legal, todo mundo convidado para estar com a gente lá, dia 27 Desculpe, é com essa energia gostosa que você continue aí E você me deixa mais roteirão pra pôr, eu não falo aqui Confesso pra ter gente que eu sou de começar Só fui ver se a gente não sou rosa Tá ligado, não sei se eu não conheço, eu peço, eu peço com você Eu me dá pra ganhar como toda a sua cara me adorar E aí Empresário da dupla Marcelinho de Lima e Camargo, ao meu lado agora está Júlio Campolina. Júlio, vamos falar dessa escolha, por que Marcelinho de Lima e Camargo, como é ser empresário de grandes artistas, como que tudo começou? Bom, boa noite ao público, boa noite a vocês, na verdade foi uma coisa que desde menino eu já mexo com música, minha família tem músicos para tudo quanto é lado, e um colega meu pegou eles para empresariar, o Marcelo, não o Camargo, isso em 97, e me chamou para trabalhar, que eu inicialmente não queria, tinha outras coisas, não vivia de música, não mexia com eles, mas eu vim ver um show do Marcelinho em Pitangui, até na época, e aí eu olhei e achei que ele tinha alguma coisa diferente, igual ele cativou um monte de gente aí para a pã, eu acabei sendo envolvido, e de 97 para cá vem trilhando o caminho junto com o Marcelinho, e posteriormente a 5 anos e pouco com o Camargo. Música 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 O Top Show está em Capoeira Grande, com essa super dupla Marcelinho de Lima e Camargo, as pessoas estão fazendo carteirinha no nosso programa, não é Marcelinho? Com certeza, agradecer a você mais uma vez, dizer que é muito bom estar aqui na região, hoje pertinho em Pará de Minas, festa lotada, todos os ingressos vendidos, também fazer um showzato para o pessoal de Campeira Grande aí. Camargo, a casa está lotada, muita gente, povo bonito, festa animada, e a presença de Yuri Linney e Marcelinho de Lima e Camargo. Graças a Deus, né, o primeiro show desse ano que a gente faz junto com nossos amigos o Yuri Linney, e aqui em Capoeira Grande, que é a primeira vez que está Marcelinho de Lima e Camargo ao vivo. A gente faz muito show aqui em Pará de Minas, Itaúna, Divinópolis, Onça e Pitangui, e agora a primeira vez aqui em Capoeira Grande. Isso, agora vamos falar, o novo DVD está chegando, a gente já fez uma prévia, e o que a gente pode esperar e quando ele vem? Depois do Carnaval, a gente está terminando, está ficando um trabalho bem profissional, a gente está fazendo com muito carinho, e depois do Carnaval, o pessoal vai poder conferir aí, o novo trabalho do Marcelinho de Lima e Camargo, nessa galera aí. Pois é, e agora vocês vão curtir essa super dupla no nosso programa aqui em Capoeira Grande. É Marcelinho de Lima e Camargo. Oi, gente, gente! Sou de chão! E a galera do Cruzeiro é aí! E a Cruzeiro é aqui! Você não merece mesmo assim eu te amo Você não merece mesmo assim eu te quero Você não merece mesmo assim eu sou maluco Você não merece mesmo assim eu sou maluco Legenda por Sônia Ruberti O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o nosso programa Top Show vai ficando por aqui com mais uma grande cobertura. Obrigada Capoeira Grande, obrigada Willi Ney e obrigada Marcelinho de Nenicalá. Viva Livão! Tem justiça porque gostou! O que é isso aí, gente? O que é isso aí?